Uma mulher caiu de moto na manhã desta quinta-feira, dia 1º, ao passar pela rua Francisco Rodrigues Alves, descendo o sentido Lago do Engazinho. O SEAT fez os primeiros socorros e a vítima foi encaminhada para o Hospital São Rafael. Testemunhas afirmam que este é o terceiro acidente no local. Segundo os relatos, um produto foi derramado por caminhões que passam por ali, deixando a rua escorregadia. Em um áudio enviado pelo WhatsApp, um homem pede para que as autoridades encaminhem alguém para lavar a via antes que outros acidentes aconteçam. Aí se alguém puder me informar aí, alguma autoridade competente do responsável aí, tá bom? Que puder, tá passando o número pra mim da prefeitura, do órgão responsável, pra mim tá ligando pra poder tá fazendo a lavação aqui, porque o negócio tá perigoso, molhou aqui e tá tendo acidente aqui no lugar, tá bom? O jovem agora acabou de machucar aqui, ó, e já é a terceira. O secretário de Infraestrutura, Wanderlei Massussi, foi formado pela reportagem e se comprometeu a encaminhar uma equipe no local para ver que produto está causando as quedas e providenciar a limpeza. Ele também irá informar a Secretaria de Meio Ambiente para averiguar a situação e se há irregularidades por parte da empresa que derramou o referido produto na rua. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.